Bom dia galera, estou com o Netinho Baratino. Amanhã eu vou jogar amanhã, mano. É? É. Como foi que passou o carnaval, Neto? Ele joga amanhã e o Portaleiro joga. O Portaleiro joga quinta-feira, feita no jogão duro. Eita-feira chubatada. Pra quem? Lá eles não ganham lá do tipo duro igual não, mano. Ganham não? Ganham não, ganham não. É o presente de carnaval para o sapateiro, né? O time lá é duro, o time lá é duro. O time lá joga amanhã, o time lá joga amanhã e amanhã a Copa do Nordeste. Como foi que passou o carnaval? O carnaval está indo, né? Está indo, mas pelo menos eu não estou indo não. Estou ficando em casa mesmo. Manda um alô aí para o Tapioca da Canã. Ah, o Tapioca é... Tapioca da Canã. O Tapioca da Canã, ela está boa demais, ela não. Está. Ela está boa demais. Ah, e tem um... Ele torce fortaleza, o tapioca. É, é. Ele torce fortaleza e tapioca, né? Não, o tapioca torce fortaleza. É, é. 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 Tem... tem o... o cara da... o... tem um vereador lá que está apoiando, está apoiando o... o programa... o programa não, a... a Cremitama da... da Rádio Líder no... do Itapoca, mano. Eita. É o Tapioca não, é o... é o... é o... é o presidente da Câmara. De lá. Eu sei, o Erinaldo. É. Ele está... está apoiando, o... está apoiando o... o campeão da... a... 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 a matemática esportiva de Quintura. Aí amanhã eu voltarei lá a Chubata, é. Não, amanhã? Não. Quinta-feira. Quinta-feira lá a Chubata, lá é. É, quinta-feira, quinta-feira ele pega a Chubata, quando for domingo ele pega a Chubata de doce. Domingo ele não veio do Nautico, não. Eita, aí, netinho é que dura, mano. É muito chibatado, aí. Olha, já vem do Uruguai cansado para jogar domingo, mas é osso, mano. É que entende das coisas. É osso, é, mas não tem mais moleza, não, não tem mais moleza, não. A molezinha aqui já acabou. Netinho é matemática, esportiva e cultura. Aí é a goleada que a gente vai pegar lá. Eita. Logo, 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 com o time lá do Uruguai. É show, papai. O dia 2 lá no cartelão, dia 2 lá, é bendiado e despedido a Deus. Eita.